Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. No Fontes Franciscanas de hoje eu quero dizer que o melhor conforto é o que vem da oração. Se você chegou aqui agora, não conhece o nosso canal ainda, saiba que todas as quintas-feiras nós temos esse quadro chamado Fontes Franciscanas, onde nós meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis com base nas fontes. Mas nós temos outros quadros durante a semana, né? Domingos Santos da Semana, segunda-feira sempre tem um vlog, terça-feira é dia do vídeo do casal um tanto quanto tradicional, quarta-feira é dia da reflexão da frase de Padre Pio, sexta-feira é dia de oração, sábado tem aí o De Frente com Frau Raimann, então o canal tem vídeos diários e bem diversificados. Muito bem, o estudo que nós faremos hoje fala sobre o conforto, o conforto que vem da oração. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixa aí o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, já antecipadamente, para dar aquela força legal para a gente. Não esqueça também de comentar o que você achou aqui desse vídeo, o que você acha do nosso canal, se você está acompanhando, além dos vídeos nós temos as novenas, né? Enfim, o canal sempre muito diversificado, né? Mas com esse compromisso de evangelizar, com esse compromisso de levar a fé católica, um canal de apologética. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a mensagem de Nosso Senhor chegue a mais pessoas. Conforto é uma atmosfera agradável que rodeia o ser humano. Pode ser ambiente material, como também ambiente emocional ou até mesmo espiritual. O conforto do lar, o conforto no ambiente de trabalho, palavras de conforto, oferecer apoio e amparo para alguém em momentos difíceis, etc, etc, etc. Tem como sinônimos aconchego, alívio, bálsamo, consolação, refrigério, repouso, sossego, enfim. Percebemos na palavra conforto, uma sensação de bem-estar. Como é bom vestir uma roupa confortável, que não fica apertada, um sapato confortável, não é mesmo? Como é bom sentar em uma poltrona confortável, repousar a cabeça em um travesseiro confortável. O tempo todo, o ser humano busca conforto. Todos nós, de alguma forma, queremos viver com um pouco de conforto. Eu não estou aqui falando em luxo, nem em riqueza, mas estou falando do mínimo de conforto necessário para nós e nossa família. São Francisco de Assis, nosso seráfico pai, evitava todo tipo de conforto físico. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! Castigava o irmão corpo com duras penitências. Dormia no chão duro. Passava frio vestindo apenas uma túnica nos duros invernos da Itália. Comia pouco, misturava cinza à comida para tirar o sabor, mas encontrava conforto para a alma. E este conforto é que o Santo Padre Pio costumava chamar de o melhor conforto, pois é o que vem da oração. Isso é falar com Deus, falar com Deus nos enche de consolação. Não apenas repetir palavras, mas aquela oração que é um diálogo com Deus. Santa Paula Frazinete dizia que no coração de Jesus existe tudo o que precisamos. É no coração do síntese de Jesus que encontramos refrigério para nossa alma. É o porto seguro onde podemos recostar a cabeça e dormir tranquilos. No coração de Jesus, encontramos conforto, exatamente no peito aberto de Jesus, em suas chagas. O profeta Isaías, em seu capítulo 53, versículo 4 e seguintes, São as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos confortam, que nos acalentam, que nos dão novo ânimo, por assim dizer. E eu quero chamar a atenção para uma prática já bastante conhecida para os franciscanos, que é a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Pois, principalmente durante o tempo da quaresma de São Miguel Arcanjo, em que mortificamos nosso corpo dos confortos do mundo, que podemos melhor sentir a consolação de Deus. Se este ano você perdeu a quaresma de São Miguel, você não acompanhou aqui no nosso canal, ou você não rezou na sua casa, para o ano que vem, faça esse propósito. O propósito de rezar, de fazer penitências, de fazer mortificações, de evitar o conforto do corpo, para buscar o conforto da alma. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Aí amanhã é sexta-feira, ao meio-dia tem oração nova aqui no canal. Não perca. Música